E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra trazer o novo jogo Scorn, esse que é um jogo de gênero biopunk que tem biologia misturado com um mundo extremamente difícil de sobreviver, né? Onde você joga com um protagonista que é basicamente um recém-nascido que tá integrado a uma máquina biológica muito bizarra. Bom, vamos dar new game nesse jogo e mais importante, comentário importante que eu deveria ter feito antes do vídeo começar e não fiz. Preparem-se, pois esse jogo é mais nojento do que o meu quarto. Vambora. Eu assisti muito o trailer desse jogo, vi umas gameplays. Eu vi um pessoal dizendo que ele não era tão bom quanto parecia ser. Mas eu vou dar uma chance pra ele mesmo assim e a gente vai zerar ele aqui no canal. Eita porra. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever, galera. Se quiserem receber mais vídeos de Scorn, é claro. Ou se o quarto de vocês também parece esse lugar aí. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever, né? Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever. Ok. Parece que a gente tem o controle do protagonista agora. É, ele é bem... O jogo é bem visual... O jogo é visualmente bem bonito, galera. Apesar de que o gráfico não tá muito... Como é que eu mexo aqui? Apesar de que os gráficos aqui não estão, né? Ah, aqui tem os controles, ó. W, S, Shift, Mouse, beleza. Disparar, cancelar, tá. O jogo, ele é bonito, né? Se bem que... Não sei se pode chamar isso de bonito, mas... Ele é bem nojento. Mas... Ele tá bem feitinho. Apesar de eu não estar rodando com os gráficos muito no alto, né? Mas o jogo tá bem legal. O que é isso? Peraí. Parece que tá sem som, mano. O áudio tá normal, galera. Acho que é do jogo mesmo. Parece que nessa parte não tem som. Vambora. Tem nada pra gente pegar. Nada pra gente pegar. Nada aqui. Não sei que lugar é esse. Não abre. Não dá pra descer por aqui. Nossa, mano. Era assim que eu esperava um jogo de Alien. Quando eu era moleque, eu via os filmes de Alien. Eu esperava que os jogos de Alien fossem todos assim. Tem Biopunk, sabe? Com o ninho dos Aliens. Todo sujo. Com você andando pelos ninhos, tendo que atirar nas coisas e tudo mais. O que é isso aqui? Nossa. É uma arma, é isso? Legal que eles colocam uma animação de apertar com os dedos, né? O negócio não sai automático. Peraí, tem uma porta ali. Nada pra esse lado aqui. Vamos ver o que tem pra mexer aqui, né? Dá uma olhada. Hum, tem que colocar a mão aqui. Abrir. Abriu. Abriu. Vamos sair. Não, vai fechar. Vai fechar, vai fechar. Passei. Nossa, o que que é isso, mano? São casulhos. Isso parece muito o centro da nave de um engenheiro, né? Do Alien. Nossa, tudo isso aqui me lembra Alien, galera. Uma cadeira aqui. Vou explorar aqui antes de mexer em qualquer coisa. Vamos dar uma olhada. O que é isso, mano? O lugar é esse. Todos os lugares parecem iguais aqui. Não tem um lugar nesse jogo que não parece igual. Hum, isso aqui é um mecanismo que pega alguma coisa e coloca aqui. Ok. O que que tem nesse elevador aqui? Ok. Putz, isso é pra subir. Vamos olhar primeiro embaixo. Depois a gente vê aqui pra cima. Isso é bem alto, mano. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. A gente subiu à toa. Não era pra ter subido. Vou mexer aqui, né? Uai. Não acontece nada. Tá. Beleza. Tem essa cadeira aqui, vamos dar uma olhada nela. Daqui a pouco a gente volta lá do outro lado. Não dá pra mexer não, galera. Então é lá mesmo de onde a gente saiu. Não é aqui, não. Dá pra vir aqui? Vou subir aqui. Caramba, que lugar é esse? Tem que consertar as coisas? Espera aí. Uai, não entendi. Isso é uma espécie de... Energia? De direcionamento de energia? Mandar energia pra lá. Ah, vamos fazer então. Eu mandei energia pra aquele lado lá. Talvez seja isso. Nossa, não tem um mapinha nesse jogo, galera? É foda, hein? Pra esse jogo aqui ser um mapa é complicado. É complicado. É complicado. Desce isso aqui... Usar... Ah, beleza. Por enquanto a gente não vai fazer nada com isso aqui. Aqui eu não vim não, hein? Dá uma olhada pra cá. Caramba. Parece todos iguais os lugares, mano. Mas não é não. Esse aqui acho que é novo. O que é isso, mano? Se tivesse alguém sentado nessa máquina, a pessoa teria morrindo. Ainda bem que não tem ninguém nessa máquina, né? E aí, jogo. Não tem, mano. Tipo... Não tem nada aqui. Beleza. Então, vamos ter que explorar mais. O que é isso aqui? Não dá pra mexer em nada ainda. Deve ser, sei lá, arma. Não sei. Não sei nem se vai ter arma nesse jogo, galera. Eu vi pouquíssima gameplay dele. Dá pra mexer aqui? Ah, não abre. Vamos subir, então, mano. Ou dá pra fazer alguma coisa nesse lugar aqui? O bagulho aqui é subir, então. Não sei se vai ter como fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não tem. Vamos subir. No elevadorzinho que a gente tinha descoberto. Bora. Bora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dá pra passar? Ou dá pra passar sim? É no meio então Não tem nada aqui Espera, eu vim por aqui? É aqui não abre, beleza, é no meio É no meio, vamos voltar O que é isso? O que é isso? Espera aí, esse negócio aqui é maior do que eu pensava Galera Nossa, é maior do que eu pensava isso aqui Tá, vamos vir aqui Nossa, o que é isso? Não tem nada Não tem nada Não tem nada pra pegar Tá tudo desativado Tem aqui Ah, pera aí Nossa, é um puzzle isso Beleza Vamos ver se eu entendo aqui Ué, como assim? O que é pra mover aqui? São os acesos? Ah Ah Deve ser pra mover um aceso pra lá, galera Espera aí Espera aí, mexer a câmera Dá pra mexer aqui Aqui dá? Aqui dá Será que é pra deixar aberto? Deixa eu ver aqui, mano Isso aqui não Deixa eu olhar de novo isso aqui Antes de sair mexendo Espera aí É pra pegar um desses aqui Que tá brilhando, provavelmente Ele vai pegar um que tá brilhando ali Caramba, mano Acho que é pra cá Vamos vir pra cá Ih, ele não vai mais, cara Espera aí O que é isso, cara? Ficou preso? Espera aí O que é isso, cara? Ficou preso? Espera aí Beleza, pra cá Pra cá Pra baixo Será que vai agora? Vem pra cá Pra cá, pra cá Não vai, mano Ai, cacete Pera aí Ah Pra cima vai Pera aí Vamos ver se é isso aqui mesmo, né Aê Será, mano? Será, galera? Será que foi? Será que foi? Será que foi? Deixou cair, cara Porra Ela deixou cair, cara A garra A garra deixou cair, mano E agora? Tem que atrair o segundo? Vamos ter que fazer de novo? Mas que filha da puta, cara Não tem outro Tem Tem ou não tem outro? Tem esse aqui Mas como é que eu faço isso aqui vir pra cá? Aí, galera Aí, galera Conseguimos fazer o puzzle, mano Vambora Tomara que esse daqui não caia Como aquele outro, né? Tomara que esse ovo aqui não caia Esse casulo não caia Como o outro casulo caiu Vambora Nossa, tem braços aquele ali, mano Beleza Desceu pra algum lugar Vamos atrás, galera Confesso que eu demorei um pouquinho Pra fazer esse puzzle, hein, galera Parece que tem um lugar pra gente explorar pra cá Toma uma olhada Não tinha olhado o lado daqui ainda, né? Vamos ver Não vai abrir isso aqui, né? Tá fechado Opa Ah, não Não dá pra... Opa O que tem aqui? Ah, tá fechado A gente não tem a chave ainda Vamos descer Parece que a gente só tinha que fazer o puzzle aqui, né? Fazer o puzzle e descer Fazer o puzzle e descer Fazer o puzzle e descer Vambora Eita, jogo... Jogo sujo e bagunçado, hein, galera? Parece até o quarto de um certo youtuber Vambora Onde é que caiu esse negócio? Onde é que ele foi cair? Agora eu não sei onde caiu, mano Será que caiu desse lado aqui? É muito provável que tenha caído desse lado aqui Não, não é aqui desse lado Agora a gente tem que descobrir onde caiu o negócio, cara Vamos ter que procurar essa cápsula Por aqui Eu vou... Ah, tá bem ali, galera Parece que ele tá pendurado ali em cima Pera aí Não sei se dá pra ver Ele tá pendurado bem ali, mano Eu acho que dá pra gente puxar ele dali Ali, ó Acho que é aqui que a gente mexe Ah Pegamos o bichinho, ó Bota na cadeira Aí Pegamos Seja lá o que for isso, galera Tá Isso aqui entra aonde, exatamente Porque Pra frente, vambora Nossa, que criatura estranha, mano O que isso aqui vai fazer com ele? Deixa eu ver Porra é essa, mano? O que que isso fez? Rompeu o lacre do bicho? Coitado, mano Esse bichinho parece que vai sofrer, galera E aí E aí Não, não volta não! Ae, volta pra cá! Ele fica com os bracinhos tentando pegar a gente! Tá, vamos voltar aqui, se a gente mexer aqui acho que a gente consegue pegar ele, não consegue? Não, não consegue! Tô entendendo, pera aí! Vamos lá de novo! Ué, eu jogo no... como assim? Ah, botei ele ali! Ae, simbora galera! Vamos ver o que acontece! Era isso que eu tinha que fazer? Mano, sério? Cara, pra que que eu tinha que fazer isso? Que isso cara, pra que que eu tinha que fazer um negócio desse? Eu tô com a mão dele! Ah, não é aqui? A mão dele não entra... Ah, já sei galera! A gente vai ter que conseguir uma daquelas ferramentas pra colocar na mão dele, bem aqui ó! Nossa! Precisava disso? Sério que o jogo deu... O jogo deu essa alternativa pra gente matar o bichinho ali? Vamos botar aqui... Vamos botar aqui... Aí o braço dele vai segurar aqui... E a gente vem aqui no outro e abre... Nossa! Que... Que bizarro! Que! Que? 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 Mais uma sala! Meu irmão, o que é isso? É uma sala atrás da outra, galera. Que isso, mano? Tá dando uma pequena queda de FPS, mas nada que não tanque o PC. Meu Deus do céu, cara. Que bizarro é isso, velho? Esses tubos aqui. Ah, porra. Que isso? Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. O jogo tá abrindo, eu tô indo, mano. Nossa, que que é isso, cara? Ué, não abriu tudo, não? Não abriu tudo, não. Só abriu um pedaço só, rap, pensei que tivesse aberto mais, galera. Nada pra pegar, nenhum casulo pra pegar. Ah, então acho que agora eu vou ter que pegar mais casulos, né? Provavelmente. Provavelmente será isso, galera. Nessa próxima parte aqui eu vou ter que ter mais casulos pra gente abrir aquela passagem ali. Opa! Opa! O que que tem aqui? Não dá pra mexer? Droga! Voltamos praquele começo lá. A gente tinha chego aqui nesse lugar estranho aqui. Aquela... Nossa, que bagulho bizarro, hein, galera? Vamos voltar pra cá? Que a gente olhou só um lado, não foi? Eu acho que eu vim direto aqui. É, eu vim direto aqui, eu não fui pra frente. Não sei se tem algo na frente, não sei. É, aqui é onde a gente consegue ver o que que tem que fazer. Só. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente volta no próximo vídeo, beleza? Vai ter um lugar muito grande pra gente explorar aqui. No próximo vídeo a gente continua. Obrigado por terem assistido. Esse foi Scorn. Jogo bem... Bizarro, eu diria. Não é o que eu esperava que ele seria, mas não tô achando tão ruim não, galera. Mete o likezão e comenta aí o que que vocês acharam do jogo. Beleza? Então, falou.